Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A pior notícia na vida de um pai. Vídeo recente lá do canal do Felca, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E esse título aí é um pouco, como é que eu posso falar, dependendo do ponto de vista, pode ser até triste. Embora eu sei que ele tá fazendo um vídeo aqui, né, mais naquela pegada cômica. Mas é uma parada que às vezes fico pensando, cara, qual será a ver realmente assim, na vida de um pai, até de uma mãe também, um momento mais triste que ele possa presenciar na vida do filho, tá ligado? Eu acho que pode ser também a morte, pode ser, de repente, o filho pender pra um lado que não foi ensinado. Então é complicado, tá ligado? Mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra saber exatamente do que ele estará falando. E, bom, é isso, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E os Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, bem mais pertinho, pertinho aqui, ó. Ó, sininho, não, tá? Pra vocês aqui beijarem à vontade, continuem me dando visualizações e aproveitem e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem noção, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois da vinheta, valeu! Teste de DNA é um programa de origem norte-americana e lá ele é tratado de forma muito séria. Eles não lidam só com a parte do teste do DNA, mas também com a parte jurídica que se implica você ser o pai ou não. Tanto é que ele é gravado numa sala de audiência, com o juiz, a esposa, o pai ou não da criança. E lá eles revelam o resultado do teste, mas é tudo tratado com muita seriedade. Porque é uma coisa delicada, claro, muitos pais choram quando descobrem que não é o filho biológico. Mr. G, você não é o pai. Mano! Eu disse assim. Eu me desculpe, Mr. G. Uau! Mano! Sei lá, mano, se tratando de felca, eu sei que pode ser uma parada mais cômica que ele vai fazer, tá ligado? Mas essa parte aí doeu. Mano, imagina, o cara de repente ele tava com aquela pessoa ali, com aquela mulher que apareceu ali e ele achava que ela, porra, tava de boassa com ele e tal, e descobre que o filho não é dele, tá ligado? É de outro cara. Mano, que porrada, né? Na moral. Esses momentos, contato. É um ponto de inflexão na vida dessa família. É pra muitos uma descoberta que muda tudo, é indigerível. É algo que causa muita dor. Agora, Brasil é Brasil, né? Eles botam um rato de isopor que fica xingando um cara fantasiado de mulher, interpretando a sua esposa, um outro que só foi contratado porque é feio, com um chifre, fingindo ser você, uma plateia que fica aplaudindo a desgraça, gritando corno. Opa, repapa lá, repapa lá, repapa lá. Umpa-lumpa. E ainda tem uma musiquinha que toca quando descobre que você não é o pai. Não é o pai. Ele não é o pai. Ele não é... Ou seja, foda-se. Então é claro que é fácil de imaginar que muitos pais surtam. Imagina, você recebe a notícia mais triste da sua vida, você olha pro lado e tem uma porra de um rato de isopor gritando, chama de corno. Quer que eu vici? Vixi, é coisa assim de levantar, acender escrito com fogo no programa. Então é isso que a gente vai ver hoje. Esses momentos aí delicados na vida desses pais que foram injustiçados por covardes que se escondem atrás de fantoches e personagens. Pô, isso não é tão legal. E nós vamos agora pro Tênia, vai lá! Ih, rapaz, isso é isso daí, mano. Isso aqui é uma aberração. Isso aqui não tá certo. Mesmo que é índio do programa, é um óvulo sendo fecundado. Como que um programa começa com um óvulo sendo fecundado? Um monte de espermatozoide, como se estivesse no útero com óvulo. Como que isso aqui pode ser coisa boa, sabe? Esse cabrô ainda faz um barulhinho de ringue. Ou seja, a fecundação, um dom de Deus, uma dádiva, é visto como uma coisa de ringue, de versos, de luta, de batalha. Tênia! Não, é uma competição. Uma vez que o espermatozoide fecundou, fudeu. Agora é briga, é resolvendo um ringue. Se eu fosse a esposa, eu já não aceitaria. Mas como eu sou amante, então pra mim... What the fuck, mano? Cala a boca, Tênia! Ah, mano, na moral, você sabe pra vocês? Essa parte aí do ratinho, eu acho que é a maior combinação, na moral, mano. É muito... Eu não consigo acreditar nessas paradas, não, mano, tá ligado? Tipo aqueles casos que a pessoa, ela não tem coragem de falar um segredo cabuloso pra outra pessoa, seja marido, mulher, filho, talvez, pra algum parente, um amigo, quem sabe? Já vi isso também. Mas a pessoa consegue, num programa, em redes nacionais, falar pra um monte de gente que ela não conhece, mais a pessoa que ela tava querendo contar. E fala, e pronto, ali, ah, revelou, ah, legal. Não consigo contar pessoalmente só com a pessoa. Vai conseguir contar numa plateia? Vai cagar no mato, meu. Eu, particularmente, não acredito nessas paradas em nós. Isso daí é só pra ganhar audiência, tá ligado? E fazer memes. Você é gay! Você não é amante! Você foi o luxo pra ele! Você foi o luxinho pra ele! Você foi o luxinho pra ele! Lachinho! Lachinho! Você é luxinho! Lachinho de todo! Não, e a mulher, ela fala com o maior... Não, vai ser feliz de lencinho, gente. Ela vai ser feliz de lencinho. Eu sou a esposa, vai ser feliz de lencinho. Ela fala com o maior orgulho, mano. Putz, que o pará, eu ameaçava a mulher de hoje. E você foi? É amante batendo na esposa, porque o filho da amante do... Putz. Entendo que, tipo assim, quando revela que é o pai, não tem nenhuma reação, uma coisa bacana. É sempre a mesma coisa. Que é, literalmente, todo mundo fica louco, vira macaco, todo mundo fica se batendo, jogando cú. Isso não mostra nem a reação do pai. Olha, Maria, ele é o pai. Arrebenta ele, mano. Realmente, todas têm a mesma reação de querer atacar o cara. Quando fala que o cara é o pai, se fala que não é o pai também, ataca também. É um negócio impressionante, cara. Olha, e o bichinho teve que sair por trás do programa para não morrer. Ronaldo, eu vou fazer uma pergunta para a Chá, que a Chá não vai saber responder. A Chá viu ela traindo ele? Sim. É o seu marido. Olha, 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 olha. Ele quase perdeu a vida por causa dela. O cara é que vai contar para ele. Quem foi o meu filho mais velho, ele falou que ia matar a droga e o cara... Tu jura? Cadê a foto do paredão? Pô, o que é isso daqui, cara? A mulher está falando uns bagulhos mó pesados. O que é isso, bicho? Eu estou entendendo direito. A mulher falou que teve um amante e falou que ia matar o esposo e colocar no paredão. É uma história escabrosa. A mulher está contando uma história bizarra e geral aplaudindo o descontraído. Pô, isso aqui é um circo dos horrores. A plateia só quer sangue, só quer ver o pior. Agora vocês começam a entender por que o Coliseu existia, o ser humano é podre. Porque não tem certeza se é filho de vez. É verdade. Sim, positivo. Tem que concordar. Porque a pensão você paga. Vamos ver como é que foi a escória. Roda lá! Que pariu. Olha, isso aqui eu não sabia. Eu não tinha ainda assistido esse teste de DNA. Isso aqui só piora, bicho. Eles colocam atores para interpretar. A traição do casal é anão. Interpretando é mais mina com peruca. Pô, isso aqui não tem respeito por ninguém, bicho. Pô, são vidas humanas que estão em jogo aqui, entendeu? Tem uma criança que pode se sentir abandonada, sabe? São vidas. Aqui no programa não é vida, não é diversão. É brincadeira. Ó, não vou enganar vocês, não. Na época que eu assisti a Ratinho, eu achava isso uma... Essa parte eu achava muito engraçada, mano. Na moral, eu achava muito engraçada. Meu Deus do céu, mano. Mas voltaram logo e a Jéssica embuchou de novo. Olha, eles olham o casal, ficam vendo isso daí. Eles falando, a Jéssica embuchou. E o casal tendo que olhar isso daí. Olha, o cara com um semblante pesado. Ele tá chorando, só que por dentro. Ele tá falando assim, não, tô num programa de TV. Eu tenho que ser forte. Eu vou fingir que nada tá me abalando. Eu sou forte. Eu consigo. Por dentro ele tá assim, não, eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Minha pressão não tá legal. Eu não posso ver essas coisas. Porra, ratinha, ajuda aí, cara. Eu gosto tanto de você. O que disso daí, pô? O cara vai passar mal. Oceano assumiu tudo. E o casal foi morar junto. Ela engravidou, mas abortou. O que que é isso? O que que é isso que eu tô assistindo, cara? Isso aqui não devia existir, não. Narrador falando, Ela engravidou, mas abortou. O que que é isso? E tocando umas musiquinhas super felizes, com umas risadinhas de fundo. Ela engravidou, mas abortou. Ah, abortou, gente. Que divertido. Nossa. Nossa, que pesado, cara. Só o felca mesmo pra conseguir brincar com essas paradas. Na moral, mano. Toma criança, gente. Ah, isso aqui tá ficando cada vez melhor. Puxa, ela enfiou uma coleta de crochê e puxou o bracinho do feto. Que divertido. Ah, gente, não me aguento. Esse programa é muito divertido. Desmembrou o feto. Que bacana. Que história bacana. Que programa bacana. Olha, cada vez mais divertido, gente. Deus. Gente, que horror. Olha isso aqui. Olha, eu não tô legal, não. Olha, vai. Vai cair a pressão, tô avisando. Bom, deu que no final o cara era o pai. Ai, ai. Eu acho o seguinte, quando a gente bota filho no mundo, a gente tem que cuidar de todas as maneiras. Você é o pai da criança. Irra, rapaz. É o pai. O cara saiu meio incrédulo sem entender nada. E a mulher saiu falando, tá vendo, meu filho? Você que me engravidou. Você que me tornou prenha. Você que me penetrou e me embuchou. Você que me emprenhou. Você que botou um boneco na minha barriga. Você que me fecundou, meu filho. Meu programa termina aí. Ué, tá bom. É claro que como é um programa que envolve muita vida pessoal das pessoas, quem é o pai do meu filho, sabe? É uma coisa super importante. Até um dilema dramático, difícil. Quando é revelado o teste, muita gente surta. Porque pensa, um pai negligente que nunca fez nada pela criança, não sei o quê, e depois descobre que sim, na verdade, você era o pai. E não só isso, mas tem um rato de isopor te chamando de couro. Outro maluco feio com sua porra te jogando água. Um couro, todo mundo aplaudindo. Tem música, tem diversão. Pô, você vai ter uma crise de ansiedade, na hora. Você gosta dele? Você gosta dela? Não, eu gosto. Você tem certeza? Certeza. Não, porque você é o pai da criança. Alá, alá, alá. O cara dando uma risadinha. Não fala, nossa, gente, que sem graça que eu fiquei agora. Eu sou o pai de uma criança, que chato. Que chato que ficou o clima agora, gente, ai. Mas tá bom, né? Tá bom. As coisas são assim mesmo. Vamos também se estressar. Agraçado como funciona essa coisa de cultura de um país, né? Lá nos Estados Unidos todo mundo fica mal quando descobre que não é o pai Aqui no Brasil Mas você não é o pai Não é o pai Não é o pai Bom gente, que lição que a gente pode tirar desse vídeo Não jacolhe em quem você não conhece tão bem Porque senão você vai virar papai Você vai ter uma criança E a responsabilidade vai ser sua, viu querido? Não tem essa de correr não, tá bom? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho cobre Que a sua consciência não vai te perdoar Quando você abandonar essa criança Então vamos tomar muito cuidado na hora de ejacular Tá bom gente? Então tá bom então, viu? E você mamãe, enfia uma cenoura na sua vagina Enfia um sabugo de bicho Ressecado, qualquer coisa Mas não vai sair enfiando pênis não, viu? Porque senão é você que embucha depois, tá bom? Tá bom então, gente, viu? Até a próxima Caraca Que vídeo foi esse, Valé? Caraca Ficou muito louco, cara Não, assim Eu tenho que concordar com ele Na moral Pô Hoje existe vários tipos de contraceptivos, cara Existe Pô A camisinha Existe anticoncepcional Pelo dia seguinte E o cara e a mulher São dois irresponsáveis ao ponto De fazer o bagulho lá Na situação Sabendo que Mano, pode engravidar Meu irmão Tá ligado? Eu e minha esposa aqui A gente tomou um bom cuidado Antes de a gente ter o nosso filho A gente tomou um cuidado do caramba A gente sendo casado A gente se planejava pra caraca Ela Mesmo tomando anticoncepcional Eu também Usava também O preservativo Pra poder Tipo Confirmar que a gente não ia ter Naquele momento Que a gente não tava querendo A partir do momento que a gente quis A gente foi Parou com tudo isso daí E veio certinho No momento certo Tá ligado? Ah, agora não Vem esse pessoal Em consequente E faz e acontece Dorme com qualquer um tal E deixa filho por aí Tá ligado? Essa ideia é mais zoado mesmo Na moral Agora, mano Vou te contar Realmente é uma É completamente diferente Uma cultura, cara É como eu falei Eu não acredito Pelo menos daqui no do Brasil Sei lá Esse daqui dos Estados Unidos Parece um pouco mais verídico Sei lá Mas esse do Brasil Aqui do ratinho Vou te contar, meu irmão É pura baixaria, mano Eu não consigo acreditar Mas enfim, né Vai que é verdade mesmo Se for Vou te contar Com os credos, meu irmão Gente, o link do Felco Vai estar na descrição Espero que vocês tenham Curtido o meu reaction Vídeo do Felco Como sempre Maravilhoso Eu vou ficando por aqui Só esperem mais vídeos Se tiver algum vídeo dele Que eu ainda não assisti Deixe nos comentários Pra gente assistir juntos E não só dele Mas também de outros canais Também, né E... Não se esqueçam Usem camisinha Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu